Fala rapaziada! Tamo aqui pra mais um vídeo, eu tô aqui já desanimado porque pô jogo muito difícil, eu vou perder, tô com a Bélgica, o cara tá com Portugal, time do melhor do mundo, então vou perder, tá difícil, mas é isso, vou tentar aqui trazer um entretenimento pra vocês, porque jogabilidade não vai dar pra apresentar, mas é isso mano, fala de novo, tô triste. Não, triste tanto, vai começar a partida aqui, Portugal contra a Bélgica, tropa, quem que vai ganhar? Deixa nos comentários, esquece de se inscrever no canal, deixar o likezão no comentário, já fala quem que você acha que vai ganhar. Tinha veja aí, tropa, geral aí nos comentários. Tinha saiminha, tropa, é isso, só bora pra partida, brota. Você não chora, cara, só chora. Rapaziada, pra quem não conhece a veja, ele vai mexer agora no time todo, ele que montou a Bélgica aí, rapaziada. Ah, não, a Bélgica? Não, não, o dono, dono da Bélgica, é o cara que contrata, que manda nas negociações dele mesmo, bora, galera. Fala a veja delas, um homem que vai pra final. Vai vir de 1x0 aí, depois eu não vou pedir. Tinha do curso de gol é bom, filho, só oitentebral. Olha, o lateral, 86, 84. 88, 91, 86, nada a ver. Tem 1 pra fazer gol, né? Tem 1 homem, Ronaldo, Série 10. Pega leve, não, mano. 1x0 você ganha a Jatamek, os caras tudo são milhadas, né? Vai brincar essas coisas. Let's go. Bora! Pega leve, não precisa disso tudo, não. Não tem focão, sabe? Não tem tomado, irmão? Anti-Zicam. Pancar o build aqui pra ser remoto. Anti-Zicam. Ela tá na massa, vai lá. Nossa senhora. Hum, mulheria ruim, ó, vigê. Tá aqui de que aí, cara? Vai, pô, toca no time de guerra, cara. Tá aqui de guerra. Parece uma geladeira 3-4, parece uma geladeira brash-temp. Eita! Opa! Eita! Primeira, sai em mim. Põe. E aí sai. Tentou tocar no homem, tentou tocar no homem. Tentou tocar no homem, não tem que fazer o gol, filho. Tome cross. A VG tá chegando, meu irmão. E aí, sabe? A VG tá chegando, meu irmão. Foi Patrício ou não tá vendo? Eita! 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 Nada! 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 Roubado, minha tropa! Roubado! Porra! O cara pisou no meu jogador aqui. Eu nem dei carrinho na bola e fui expulsora. Porra! Olha isso! Porra! Roubado aí! É isso! Ele não joga com o Real Madrid, mas na Bélgica ele joga. Hazard! Se a VG é ganhada, vai todo mundo ter churrasco. Quem vai pagar o churrasco era eu, Japa. É tu então, eu vou torcer pra tu então. É isso, irmão. Vambora, vambora, Semi. Nossa, homem. Pô, leva pra dentro, Semi. Leva pra dentro, Semi. Posso pra mim que eu pago churrasco. Eu tô usando churrasco de... Eu não conheço pela branca. Churrasco de pão de água. Aí, Japa. Vai, Japa. Passou porque você quer rirou, já era. Bora, dá no homem, dá no homem, porra. Gol! Desceu um toque. Não é parceiro lá e cedo. Daqui pra frente é só pra trás. Tá muito bom. Quanto gol, porra. Caralho. Já era, tá no homem, tá no homem. Tá bom, e agora, Semi. É isso! É isso! É o saco! 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 Entregando essa bola. Ô AVG! Cadê você? Quem tem um simão não precisa de você! O que? O que?! AVG! Cadê você? Quem tem um simão não precisa de você! Lele! Lele! Ei! Boa! Pode ser! Bote! Bote, mano. Isso é um tanque de guerra, mano. Só um estroglodita. Mas você tem uma fé, mano. Só em mim. Beleza. Caralho! Caralho! Que Deus sabe ou não precisa de você? Caralho! Maralho! Que Deus sabe ou não precisa de você? Caralho! O Portugal já tá em bom tempo, meu Deus. Calou. É chato. Primeiro tempo, a partida ta equilibrada, tá ligado? A VG aqui ta se saindo melhor, mas se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Tamo junto. Minha torcida ali ta vibrando muito, eu to ficando nervoso. Só vou falar no final. Eita, caguei o jogo, caguei o jogo. Olá VG, quem tem o sabor não precisa de você. É o Saiminho o caralho, ele mesmo. Ei, pênalti. Tu ai era pênalti, o Juiz ta roubando. Tocou no homem, é o homem Saimin, é o homem Saimin, é o homem. Oi, oi pênalti Juiz. Começa ai não, joga o teu jogo. Eu acho que eu vou jogar o meu jogo, pois já foi eliminado. Ei, 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 ei. Tu ta prestes a ser? Fica não pá, que sai fora. Talvez já ganhamos. Meu Deus. Marca a moralha. Olha como vem, oito caras na língua de fundo. Já era. Nossa. Caraca, o Saiminho ta liqueando. 60 minutos. Fica a edição. Lukaku. Olha como ele vem. O Lukaku do jogo é lindo. Pera ai. Boa cabeça. Que defesa, Rui Patricio. Como um gato. E é um gato. Vamos. Vamos. Eita. 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 Classificado! Desclassificado! Calma, 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 calma! Desclassificado! Calma, calma! Ô ABG! Cadê você? Quem tem o Samão não precisa de você! Temos jogo! Temos jogo! Pega, pega! Caralho! Eu fui pra crise, cara! Tá em casa, tá em casa, sai bem! Tudo vai ser uma louca! Ô ABG! Você foi enguiçado! O seu lugar é fazendo churrasco! Ei! Ô ABG! Eita! Trouxe a cara! Eita! Nossa senhora! Ô ABG! Foi enguiçado! O seu lugar é fazendo churrasco! Ô ABG! Foi enguiçado! O seu lugar é fazendo churrasco! Ei! Eliminado! Ei! Eliminado! O quê? O quê? Eliminado! O quê? O quê? Foi no jogo? O quê? O quê? Nada! Nada, Juiz! O quê? O quê? Nada, Juiz! Tá de sacanagem! Vamos tocar com a esquerda! Tem que ter pra ir lá! Tem que conhecer as duas! Tem que ter pra ir lá! Tem que ter pra ir lá! Tem que ter pra ir lá! Ai! Ok, o ladrão já é! Aí não trouxe nenhum! Está pra fazer outro chá! Aí Simon! Pra cima? Deixa ele jogar! Deixa ele jogar! Tá garantindo! Tá garantindo! Vamos ver já! A cena do cara! A cena do cara! A cena errada do cara! Vamos ver já, só porque ele brincou muito! Vamos ver já, bora Simon, vamos olhar o vídeo! Com um ataque. Com um ataque do jogo! O cara não tem vergonha de ficar tendo um goleiro, o importante é ganhar. Próximo campeonato, faça um gol, só fico. Cada um tem suas estratégias, tropa. Estratégia não, estratégia não. Estratégia ultra defensiva. A VG, daí pulou o mundo. Isso aí, como é que fizer um gol? Cinco minutos de jogo, só tocar a bola. Chora muito. Vou pagar o churrasco e ele vai fazer o churrasco pra nós, tropa. Churrasqueiro, é nóis. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. 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 Amém.